Seja a geração, eu vi a época do Royce, do UFC, que foi o meu irmão Roryon, um dos meus professores também. Meu irmão Roryon, junto, que organizou o UFC, eu fui esparrindo o meu irmão Royce no UFC 1, 2, 3 e 4. Depois eu fui esparrindo as lutas do Royce no Japão, todas elas. Depois o Royce lutou com o Matt Hills também, eu estava lá, em todas as lutas do Royce eu tive presente. Só não tive presente na última, porque eu tinha operado o joelho e a recomendação era não entrar no avião. A última daquela fase... Não, a última das últimas. Já no Bellator? É. Ele tem uma luta no Bellator. Quanto quem tinha nota. Isso. Eu assisti a primeira, a segunda, a terceira, que eu não estava presente. A única coisa que eu não assisti dele. E parece que a luta do Kimo eu também não fui, a luta que o Royce lutou com o Kimo. Mas eu vi o Royce Tokoro, o Royce não, fui esparrindo. Royce Tokoro, Royce Akibono, Royce... Teve o Royce contra o Sakuraba 1, Royce contra o Sakuraba 2. A luta do Royce Sakuraba 2 foi o evento de vale-tudo, o mais cachagossa que teve. Foi o Pride Millennium. Foi o Pride 2000. Quem ganhou foi o Mark Coleman. Mas só tinha fera. Tinha Mark Coleman, Funaki, Sakuraba... O Shanshi... Só tinha pedreira. Não tinha nenhum dos outros que chegaram naquela fase ali. Todos eles poderiam ganhar. E quem ganhou nem era o que estava contado para ganhar. Foi o Coleman. Dessa fase aí, quando o senhor falou que é o sparring do Royce, tem alguma história curiosa, engraçada, boa de se contar, do próprio momento dos treinamentos com o professor Hélio também? Ah, tem várias. O treinamento sempre foi muito forte. Tinha dia que eu ficava com a cara inchada de não poder treinar no dia seguinte, que ficava um ovo aqui, outro dia ovo aqui. Teve um dia que o Royce me chutou no pé. De noite. O treino foi de noite. O treino da gente forte de bordaria, porque o Royce sempre era o meio-evento. E o Royce sempre... A luta do Royce era sempre 31 de dezembro. Porque ela tinha dois eventos de vale-tudo, disputando a audiência. Que nem a Corrida de São Silvestre no Brasil. Era lá em Tóquio, 31 de dezembro, sempre nevando lá. E aí o treinamento de porrada de vale-tudo era sempre à noite. Perto da hora da luta. Teve um dia que ele me chutou no pé. Na hora que eu continuei treinando, no dia seguinte tinha corrida. Na hora que eu acordei, meu pé desse tamanho, não dá pra correr. Meus irmãos, pô, você vai correr? Não, não vai, não tô com isso que nem pesado no chão. Aí fiquei uns dois dias botando gelo, depois eu não corri mais, mas só fiquei treinando porrada ali. Gostaram desse conteúdo? Se inscrevam no canal, ative as notificações, dêem o like no vídeo, deixem nos comentários quem você gostaria que fosse entrevistado pelo canal Dieta de Guerra. E para assistir a esta entrevista na íntegra, seja um membro apoiador do canal. Você também terá direito a exclusividades, brindes e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp e Telegram. Se você assistiu esse vídeo até este ponto, eu agradeço muito. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, sejam saudáveis e aloha.